olá gente querida que está sempre acompanhando no mimos da tatau hoje nós vamos fazer uma nova africana como nós vamos fazer com esse potinho de detergente de cozinha olha pode ser a marca que você tiver aí não tire a tampinha dele que vai servir para alongar o pescocinho não é então como nós vamos fazer coloquei umas pedrinhas aqui também a dona pedrinha poder ficar bem paradinho assim e o que nós vamos fazer nós temos aí acredito que vocês aí tenham bastante dessas veinhas que nós usamos muito e já usamos muito no passado ainda às vezes usamos olha vai até na canela da gente é meia perna não é nem sei como que fala tem essas vinhas assim que a gente usa com tênis então tem bastante dessas meias aqui eu não uso mais aí tem de toda cor tem preta tem marrom tem cinza então o que nós vamos fazer pode ser furada meia não tem problema não é só para nós revestirmos a garrafa então o que eu peguei essa aqui é uma cinza tá até com fio puxado aí vou colocar aqui dentro aqui colocamos eu vou colocar as duas vou colocar a cinza e a preta por cima para preto fazer o corpo da africana que vai ficar uma africana lindíssima que nós vamos fazer gente isso aqui é um trabalho simples que eu estou ensinando pra vocês porque nem todo mundo sabe fazer biscuit eu não sei fazer biscuit e você aí também que não sabe como eu e quer fazer uma africana não sabe muita gente eu fiz a outra com pote amaciante africana é linda maravilhosa eles são fininhas são lindas né então eu resolvi fazer com esse pote aqui olha como nós fazemos sabendo olha aqui a senhora tá vendo bem despichadinho aqui aqui nós vamos dar um ponto um vamos fechar aqui com a linha mesmo a gente eu não vou fazer com a linha não falei que vou fazer com a linha amarrar você espixa bem a meia a linha esses pedacinho que isso aqui vem naquelas bolsinhas quando nós ganhamos algum presentinho tá vendo não tirei as pontinha para ficar as mãozinhas já prontinho então o que que eu vou fazer vou amarrar aqui já no pescocinho aqui antes de colocar o rostinho da cabeça da boneca vou amarrar aqui bem apertadinho que já vai ficar o nosso bracinho e vamos amarrar aqui assim ok olha já fico assim teve gente que na passada que eu gravei falou assim a pra que bracinho tem que botar quando eu não coloco bracinho as pessoas me cobre o bracinho e aqui em cima aqui olha espixo bem assim e aqui em cima aqui nós vamos colocar a cabeça aí a cabeça que que eu fiz eu peguei fiz um fuchiquinho de tecido que você tiver aí pode botar plumante ou até meias assim antigo que você tiver aí e fiz um um fuchiquinho aqui amarrei uma meia tá vendo aí vou colocar aqui assim para ficar bem firmezinho olha e vamos colocar aqui em cima aqui olha você que está chegando no meu canal gente só tem que agradecer a vocês por tanto carinho recebido a todo instante por todos os trabalhos que eu posto no meu canal só tem que agradecer a todos vocês olha gente aqui eu venho aqui e coloco aqui aqui vai ser a cabeça da nossa boneca olha olha só como vai ficando tá vendo aqui aqui já vai ficar a cabeça da nossa boneca aqui ó espero que vocês estejam vendo aí eu vou amarrar aqui em cima aqui olha olha ok para ficar o cabelinho da nossa boneca gente aqui eu amarrei uma lãzinha aqui o bracinho vai ser aqui ok dois dedinhos abaixo do pescoço olha tá vendo então aqui vai ser o cabelinho dela que mesmo que assim aí eu fiz o amarradinho de lã com 10 voltinhas assim no dedo assim para fazer um um caixinho de cabelinho aqui assim tá vendo ó e vamos colocar um cabelinho de lado assim e vamos colar aqui na lã e vamos colocar ali e é muito simples essa bonequinha você vai fazer com tudo que você tem em casa não precisa sair para comprar nada gente olha aqui assim olha cabelinho aqui do lado assim ela vai ficar bem elegante olha isso tudo aqui é cabelinho dela olha vai ser eu amarrei só do lado aqui assim o cabelinho dela então o que que nós vamos fazer agora tá assim o que nós já já vestimos nossa boneca com a meia não é colocamos o cabelinho aqui amarramos aqui toda meia uma meia só fiz tudo isso aqui aí o que que nós vamos fazer agora eu peguei um tecido com 90 centímetros o pedaço que tem aí eu eu tô dando a medida poder ficar bem que a outra eu fiz toda envolvida na garrafa essa que eu vou fazer um franzido eu franzi um pedaço de 60 de 90 centímetros de largura por 22 de comprimento né assim aí já está franzido aqui fazia mão mesmo assim olha com a linha agulha olha assim ó ó e vamos pegar aqui na nossa boneca aqui assim olha o corpinho sempre ficar um pouquinho de fora que depois nós vamos pegar os bracinhos ainda gente então bem assim ó bem 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 franzidinha olha como que ela vai ficar muito simples não precisa ir na máquina pra nada olha nós vamos colocar aqui olha nós vamos amarrar aqui nós vamos pegar a nossa boneca a sainha dela vai ser aqui assim olha olha vamos puxando que ela está franzido isso aqui gente é um pedaço de viscolaica tem muita viscolaica olha que viscolaica bonita aqui para combinar com a nossa africana lindíssima olha que linda vocês deixam ela bem assim ó arrastando no chão a saia e o e a metade que aparecendo aqui o ombrinho aqui ok gente vamos lá então olha se você não quiser não precisa nem botar cola vai só puxando assim e danos alinhava aqui por dentro que ela fica assim olha na meia entre a meia e o e a sainha dela olha e vai colocando assim procurando franzido para ficar bem franzidinho para não deixar o franzido ficar falhado né ela tá bem franzida e você vai fazendo e a sua maneira também muito simples com tudo que nós temos em casa e o meu trabalho gente tudo que eu ensino aqui a vocês são coisinhas simples com que nós temos em casa para não ter que sair para comprar que nem todo mundo tem o dinheiro nem tenho nem tem condições para comprar ou às vezes também nem tem loja por perto não é então temos o trabalho as coisas em casa material em casa simples e vamos fazer ok então gente que já está saindo da nossa ficando lindíssima como vocês estão vendo aí olha que coisa linda que ficou pano maravilhoso é uma viscolaicra aí eu peguei um pedaço de um pedaço de tecido qualquer aí que você tiver aí aí eu resolvi dobrar assim ó fazer tipo chale para ela que assim olha colocar aqui assim mas aí gente vai ficar não costurei não fiz nada deixei desfiado como está aqui mesmo para ficar bem original aí eu venho colocando aqui assim olha de trás para frente e vamos colocar primeiro o bracinho dela né gente vamos colocar o bracinho aqui assim olha o bracinho vamos colocar o bracinho só assim deixa o bracinho aqui assim e cola por trás assim bota a colinha aqui atrás assim e nós vamos colocar agora essa echarpe que eu fiz se você quiser colocar o bracinho se eu coloco eu acho essencial assim se você quiser fazer também aqueles bracinho cheinho entendeu vocês façam a sua maneira aí eu peguei esse pedaço de tecido aqui não tem nem medida não gente você pega o pedaço de retalho que você quiser ou assim também olha um quadrado assim eu vou mostrar para vocês das duas maneiras que eu imaginei eu imaginei fazer assim olha fazer tipo um lenço aqui assim olha dobrado ao meio assim um quadrado eu vou colocar aqui e colocar aqui assim olha aqui assim e dá um nó aqui pensei em fazer assim aí você vai fazer da maneira mais fácil que você quiser mas eu achei colocar o vermelho para dar mais vida mais bonita eu achei para ficar bem bonita eu vou colocar aqui assim olha vou pegar aqui dobrar assim e vira por aqui assim olha olha como deu outra vida na boneca né vamos dar como se fosse um chale né uma echarpe alguma coisa assim olha vamos dar um laço nela aqui e olha olha como ficou linda tá vendo coloca assim e aí e aí você vê a sua maneira e olha como ela fica linda vamos colocar um enfeite aqui eu achei maravilhoso assim vamos colocar um enfeitezinho aqui assim e vamos ver aqui tem várias gente enfeite aqui olha tem lacinho aqui assim vamos colocar um lacinho podemos colocar um lacinho aqui assim ou lacinho aqui na cabeça dela ou essa medalha aqui também tudo bijuteria que nós temos em casa podemos colocar aqui também vou colocar essa esse detalhe aqui assim eu acho que vai ficar bonito olha com a corinha quente isso aqui gente são coisas que a gente tem em casa que nós temos em casa e tudo fica bonito nós aproveitamos tudo que nós temos em casa tá vendo gente bem dourada bem bonita bem alegre a nossa africana não é gente olha e aí ficou aí assim dessa forma aí aí o enfeite vai ficar a gosto de vocês ok olha só como tá linda vamos aqui o que mais agora olha a graça que eu vou botar gente os olhos da nossa africana eu tenho esses brinquinhos aqui muito antigo de bijuteria olha mas lindo 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 parece ouro que ele não empreta ele tem mais de 30 anos tá guardado minhas coisas aí olha só tipo uma sobrancelha zinha já tá vendo um olhinho verde eu vou colocar na minha boneca aqui achei melhor colocar na minha boneca assim olha vou colocar aqui mostro pra vocês e gente olha que espetáculo que tá olha os olhinhos que coisa mais linda que ficaram aqui gente peguei um pedacinho de feltro pequenininho e você corta aí a gosto aí olha eu cortei aqui assim olha um pedacinho aqui assim olha aí você bota ou redondinho ou compridinha aí vai ficar a seu gosto os detalhes gente vai ficar por sua conta peço que você dê o seu like no meu canal se tá gostando do meu trabalho e só tem que agradecer a vocês foi pelos 92 mil inscritos rumo aos 100 mil se Deus quiser agora vamos botar um lacinho esse lacinho vermelho aqui aqui em cima aqui olha para ficar bem enfeitado a nossa africana deixa virar aqui para mim já mostra para vocês aqui ela toda bonita toda estilosa e quanto mais enfeite gente quanto mais trabalho você agregar no seu trabalho ela vai ficar mais bonita não é e todo mundo ama e com tudo que nós temos em casa gente não precisamos sair para comprar nada eu não comprei nada tudo isso que eu tenho em casa é detalhezinho que vem com o lembrancinho de aniversário alguma coisa assim nós é só nós pegarmos e guardar nossas coisas guarda as bijuterias antigas que a gente tem que não usa mais bijuteria entendeu aí você guarda aí quando tiver um trabalho assim fazer uma boneca olha que coisa linda que ficou a boneca gente eu amei essa africana ficou um espetáculo olha toda arrumadinha toda certinha olha poder por trás olha toda direitinha forradinha com a meia como ensinei para vocês então está aqui olha os bracinhos aqui se você quiser fazer o bracinho de outra maneira você passa aí também e aqui está minha ficando maravilhosa eu achei linda gente espero que vocês tenham gostado ok gente aí o cabelinho do lado toda estilosa linda em homenagem a todas as africanas que lá que me assistem né em toda parte do mundo gente eu tenho pessoas que assistem o meu canal e só tem que agradecer a deus em primeiro lugar e a todas vocês que estão sempre acompanhando elogiando meu trabalho com comentários maravilhosos só tem que agradecer a vocês muito obrigado com muito carinho mesmo quando eu respondo o comentário de vocês é com o carinho porque eu leio todos os comentários que vocês mandam para mim gente ok um beijo a todos vocês fiquem todos com deus e fica aqui com a minha linda africana eu amei fazer essa africana aqui com a garrafa de detergente de cozinha ok gente espero que vocês tenham gostado fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se assim deu nos permitir um beijo a todos vocês